Olá e seja bem-vindo ao nosso espaço de serenidade e renovação. Hoje, convido você a uma jornada de limpeza mental e afastamento da negatividade por meio desta meditação guiada. Encontre um lugar confortável, reserve um momento para si mesmo e permita-se mergulhar nessa experiência transformadora. Vamos começar este vídeo com uma meditação que oferece informações valiosas, orientações práticas e uma abordagem autêntica e motivadora para alcançar uma mente mais clara e positiva. Então respire fundo, relaxe e deixe-se levar por este processo de cura interior. Vamos começar! Comece por encontrar um lugar tranquilo onde possa sentar-se confortavelmente, mantendo as costas eretas e relaxadas. Feche suavemente os olhos e comece a focar na respiração, inspirando profundamente pelo nariz e expirando suavemente pela boca. Sinta o ar entrando e saindo do corpo, permitindo-se relaxar a cada respiração. À medida que sua respiração se torna mais calma e regular, traga sua atenção para qualquer tensão que possa estar presente no corpo. Conscientemente, relaxe essas áreas, permitindo que a tranquilidade se espalhe por todo o seu ser. Agora, visualize-se em um espaço sereno e seguro. Este lugar pode ser uma paisagem natural, um jardim tranquilo ou qualquer ambiente que lhe traga paz. Sinta a serenidade deste lugar, absorvendo sua energia positiva e tranquilizadora. Enquanto permanece nesse espaço, traga à mente qualquer pensamento ou sentimento negativo que possa estar incomodando você atualmente. Visualize esses pensamentos como nuvens escuras no céu e observe-as flutuando para longe, dissolvendo-se lentamente. Conforme essas nuvens se afastam, sinta-se cada vez mais leve e livre da negatividade. Agora, traga à tona pensamentos positivos e gratidão. Reconheça as bênçãos em sua vida, grandes ou pequenas, e permita que esse sentimento de gratidão preencha seu coração. Sinta essa energia positiva irradiando de dentro para fora, iluminando cada célula do seu ser. Enquanto permanece nesse estado de gratidão e positividade, repita mentalmente ou em voz alta afirmações positivas que ressoem com você. Pode ser algo como, eu escolho pensar pensamentos que elevam minha alma, eu mereço paz e felicidade. Eu mereço paz em todas as áreas da minha vida. A cada dia, me sinto mais calmo e equilibrado. Minha mente é clara e tranquila. Eu liberto pensamentos negativos com facilidade. A cada respiração, me sinto mais sereno e relaxado. Eu sou grato pela oportunidade de crescer e aprender. Minha mente está aberta para novas possibilidades positivas. Eu escolho acreditar no melhor para o meu futuro. A luz dentro de mim é mais forte que qualquer escuridão. Meu coração está cheio de amor e compaixão. A cada dia, encontro motivos para sorrir e ser feliz. Eu sou capaz de superar qualquer desafio que surgir. Minhas ações refletem a paz que habita dentro de mim. Eu libero todo o estresse e ansiedade do meu corpo. Meu caminho é guiado pela positividade e pela gratidão. Eu mereço amor e respeito em todas as áreas da minha vida. Minha mente está alinhada com a serenidade do momento presente. Eu sou a fonte do meu próprio poder e felicidade. Aprendo com as experiências negativas e as transformo em lições positivas. Eu mereço aceitação e compreensão, tanto de mim mesmo quanto dos outros. Minha energia é renovada a cada respiração consciente. Estou aberto para receber a beleza e alegria que a vida oferece. Minhas ações são guiadas pela compaixão e gentileza. Eu confio no processo da vida e deixo fluir o que não posso controlar. Meus pensamentos são positivos e nutrem minha mente e alma. Eu sou capaz de perdoar e deixar ir mágoas passadas. Minha mente é um lugar seguro e tranquilo. Eu acredito no meu potencial para alcançar meus objetivos. Eu me comprometo a cuidar bem do meu bem-estar mental. Estou rodeado por amor e apoio em todos os momentos. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento e superação. Eu mereço todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. Minhas escolhas são baseadas no que é melhor para mim. Eu sou capaz de transformar a diversidade em oportunidades. Meus pensamentos criam minha realidade e eu escolho positividade. Eu sou grato pela oportunidade de viver plenamente. Minha jornada é repleta de momentos de alegria e contentamento. Eu libero a necessidade de controle e confio no fluxo da vida. Minha mente está aberta para aprender e crescer continuamente. Eu mereço sucesso e abundância em todas as áreas da minha vida. Eu aceito e amo a pessoa que sou, em todas as suas facetas. Minha presença irradia calma e serenidade aos que me rodeiam. Eu sou capaz de transformar desafios em oportunidades de crescimento. Eu mereço ser gentil e compassivo comigo mesmo. Estou conectado à fonte limitada de amor e paz. Eu sou capaz de encontrar beleza e alegria nas pequenas coisas da vida. Meu coração está aberto para receber e dar amor incondicional. Eu mereço viver uma vida repleta de propósito e significado. Minha mente está livre de preocupações desnecessárias. Eu sou grato pela jornada da vida, com todos os seus altos e baixos. A medida que a meditação se aproxima do fim, traga gradualmente sua atenção de volta ao seu corpo e ao espaço ao seu redor. Respire profundamente mais algumas vezes, mantendo a sensação de calma e clareza que você cultivou durante esta meditação. Quando estiver pronto, abra suavemente os olhos. Lembre-se de que você pode voltar a esta meditação sempre que precisar de um momento de limpeza mental e renovação da positividade em sua vida. Esteja em paz consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Agradeço por se juntar a nós nesta jornada de limpeza mental e afastamento da negatividade. Que as afirmações positivas e a tranquilidade que você cultivou nesta meditação guiada acompanhem você em sua vida diária. Lembre-se, a cada respiração, você tem o poder de escolher a positividade. Que sua mente permaneça clara, sua alma radiante e seu coração cheio de gratidão. Até a próxima vez. Cuide-se e que a paz esteja sempre com você.